Se você é uma mulher de bom gosto e admira quem se veste com estilo, com aquele toque de elegância, esse vídeo é pra você. E veja aqui quais as últimas tendências em vestidos com manga longa. E o que realmente vai estar em alta nessa temporada. Eu sou Cíntia Lepaus e vem comigo conferir as imagens. O vestido é uma peça que agrega charme, estilo e sensualidade ao visual de uma mulher. Disso não tenho a menor dúvida, mas o vestido com mangas longas vai muito além. Ele deixa qualquer mulher elegante com um toque de sofisticação. Se você quer causar e não passar despercebida num evento, vista um vestido com mangas longas. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês como usar essa peça e em quais situações deverão usá-la. E esse foi um vídeo muito pedido aqui no canal. Posso até demorar um pouquinho, mas procuro atender a todas as solicitações na medida do possível. Gostaria de comunicar a todas que não vendo as peças, mas vou deixar os links na descrição. Fiquem à vontade pra pesquisar, só que eu não sou responsável pelas vendas. Os vestidos com mangas longas são ideais pra quem quer se vestir bem e de maneira prática. A dica é investir num modelo mais elaborado e combinar com os acessórios certos pra ocasião. Um sapato com salto deixa o visual mais sofisticado, ideal pra um evento mais formal, como por exemplo, aniversários, formaturas, festas e ambientes que exigem mais requinte. Agora, se você pretende compor um visual mais despojado pro dia a dia, basta trocar o calçado. É só combinar com uma rasteirinha ou outro calçado sem salto de sua preferência. E por que não um tênis? Já que ele está super na moda e é ideal pra compor looks despojados cheios de estilo. E de cara você terá um visual moderno com um toque jovial. Além das mangas longas tradicionais, existe uma versão que está presente em vestidos e blusas desde a década de 70 e que hoje está fazendo o maior sucesso, que é a manga longa bufante. Os vestidos com essas mangas são lindos e super charmosos e podem ser usados nas mais diferentes situações. O que vai fazer a diferença no look é o tecido e o modelo do vestido. Para um visual mais elegante e charmoso, opte por um vestido manga longa mais elaborado. Para um resultado menos formal, fique à vontade para escolher um modelo em tecido mais leve e estampado. Acho que me entusiasmei muito falando do modelo bufante que ainda nem falei da manga tradicional, que é aquela que todas as gerações conhecem de longas datas, que são ideais para dias de temperaturas mais baixas, ou seja, para o outono e inverno. Um vestido, por ser peça única, não é difícil de fazer composições de acordo com a situação. Você pode acrescentar acessórios que irão definir se o visual é para essa ou aquela ocasião. Para usar um vestido com mangas longas para ir ao shopping, passeios ou ir a um restaurante, entre outras ocasiões, você pode colocar uma rasteirinha, um tênis ou uma bota. E logo você terá um look casual com uma peça sofisticada, que a princípio imaginávamos que só serviria para ocasiões mais refinadas. Os vestidos com mangas longas por si só já têm a cara de vestidos de festa, por isso é muito fácil você montar um look para essas situações. Eles são simplesmente perfeitos para ocasiões formais. Há uma enorme variedade de modelos de vestidos com manga longa, sejam eles longos, curtos, midi, rodados ou justos. Todos esses modelos são perfeitos para atender a todos os estilos e tipos físicos. Existem também aqueles modelos de manga longa com mais tecido. Ela fica com mais volume próximo ao punho, uma ótima opção para quem quer desviar a atenção dos ombros para a região do quadril. Se você está chegando agora aqui no canal e gostou desse vídeo, aproveite esse momento e inscreva-se. Ative o sininho para você receber todas as notificações, assim você não irá perder nenhum vídeo, porque toda terça-feira e às vezes na quinta tem vídeo novo no canal. E não esqueça o joinha, porque esse é fundamental. É pela quantidade de likes que o YouTube entende se vocês estão ou não gostando dos meus vídeos. Compartilhe com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo, assim você estará ajudando sobre maneira a divulgar meu trabalho. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí